A porta em meu peito, repousa em minha alma, Encontra tua calma na lã do meu leito. Em torno os teus sonhos, em dois travesseiros, Teus cachos faceiros se espalham risonhos. Mulher, o meu canto invade o teu sono, Vagueia sem dono, veleja em teu pranto, E tanto que imploro, a aurora brilhante, Te traga contente, despertas e eu choro. A porta em meu peito, repousa em minha alma, Encontra tua calma na lã do meu leito. Em torno os teus sonhos, em dois travesseiros, Teus cachos faceiros se espalham risonhos. Mulher, o meu canto invade o teu sono, Vagueia sem dono, veleja em teu pranto, E tanto que imploro, a aurora brilhante, Te traga contente, despertas e eu choro. Mulher, o meu canto invade o teu sono, Vagueia sem dono, veleja em teu pranto, Vagueia sem dono, veleja em teu pranto, E tanto que imploro, a aurora brilhante, Te traga contente, despertas e eu choro. Vagueia sem dono, veleja em teu pranto, Vagueia sem dono, veleja em teu pranto, Quando olhei o céu se abrindo, Feito a flor se abriu no chão, Foi que abri meu corpo inteiro, Pra chegada da estação, Chega o inverno, o céu clarinho, o tempo frio, E bem cedo, olha, a noite já caiu. Que braseiro na fogueira, Que fornalho coração, Tanta estrela lá brilhando, Hoje é festa de São João, Tem caipira no balão, Tem rastapé, Tem xangô no sul, A noite eu canto até. Tanta estrela lá brilhando, E bem cedo, 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 Quando olhei o céu se abrindo Feito a flor se abriu no chão Foi que abri meu corpo inteiro Pra chegada da estação Chega o inverno, céu clarinho, tempo frio E bem cedo, olha, a noite já caiu Que braseiro na fungueira Que fornalha o coração Tanto estrela lá, brilhando Hoje é festa de sangue Tem caipira, tem balão Tem rastapé Tem xangô, a noite eu canto até Tchau, tchau, tchau 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 Era João Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Manto da madrugada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau